Música São inúmeras as modalidades de seguros que a gente tem. Os mais conhecidos hoje no mercado brasileiro são os seguros de vida e de automóvel. O principal instrumento que o consumidor deve prestar atenção é o contrato. Não só naquilo que é ofertado, mas naquilo que ele assina. Você tem, por exemplo, uma série de súmulas que tratam de seguro. Então, é uma fórmula muito interessante para evitar uma judicialização excessiva. Música Música Seguro de pessoas, seguro de coisas, seguro de garantia, seguro de saúde, previdência complementar aberta, são inúmeras as modalidades de seguros que a gente tem. Hoje você tem uma variedade muito grande de seguros. O seguro de saúde é muito importante, 43 milhões de brasileiros têm planos de saúde. Você tem o seguro de automóveis, quase todos os proprietários de veículos, grande parte dos carros mais novos têm seguro, né? E você tem seguro de vida, que é importante também, inclusive empresariais, né? Música Você vai ter alguma garantia financeira de que você vai estar amparado para suportar aquela eventualidade. Basicamente, se prevenir de riscos futuros e incertos. Esse é tanto para seguros de pessoas como para seguro de coisas. Basicamente, essa é a definição, é a prevenção. Tem seguros muito, assim, interessantes, como por exemplo, de perda de renda. É um profissional liberal e durante um determinado período ele não pode trabalhar, portanto, ele não tem as vantagens da CLT por ser um profissional liberal. Então, ele recebe do seguro aquilo, uma parcela daquilo que ele recebia, que é suficiente para que ele possa, durante aquele período de doença ou impossibilidade de trabalhar, ele possa ter uma renda. Atuam no setor 311 empresas, 121 asseguradoras, 133 resseguradoras, 23 corretoras de resseguro, um autorregulador e 17 empresas de capitalização e 16 de previdência complementar aberta. Também atuam cerca de 93 mil corretores de seguros. Tem uma boa quantidade de leis que tratam dos diversos tipos de seguro. Você tem seguros, inclusive, que se referem a obras públicas. São seguros que você garante o término da obra. Você tem seguros que são criados por lei também, o próprio DPVAT, criado por lei, e outros, muitos, que estão previstos na legislação. Existe norma regulamentando o seguro, uma delas é a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. Existe também o CDC, quando, na definição, a gente consegue enquadrar tanto o consumidor quanto o fornecedor, e o próprio Código Civil. Essas são as leis de regência do seguro no Brasil. O Conselho Nacional de Seguros Privados está previsto no decreto Lei 73, que é a lei maior que regula o sistema segurador brasileiro. Ele é o órgão normatizador e regulador, que diz como vai funcionar o sistema segurador brasileiro. E ele é composto pelo ministro de Estado da Fazenda, que o preside, pelo representante do Ministério, e também por um representante do Ministério da Justiça, da SUSEP, e do Banco Central, e da CVM também. A lei maior do direito do seguro é um decreto-lei ainda muito antigo, no tempo da ditadura militar, o decreto Lei 73,66, mas que vem sofrendo inúmeras atualizações. O próprio STJ, em várias oportunidades, já ratificou a adesão desse decreto-lei 73,66, aos princípios constitucionais da Constituição de 88. Então ele é plenamente válido, é evidente que no decorrer do tempo ele sofreu inúmeras alterações por várias leis esparsas. Você tem, por exemplo, uma série de súmulas que tratam de seguro e que vêm sendo atualizadas com novas situações e que dão uma segurança jurídica muito grande, porque as seguradoras se comportam de acordo com aquela orientação e também os tribunais. Isso é uma fórmula muito interessante para evitar uma judicialização excessiva. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça aprovou duas súmulas que tratam de seguros de saúde e sinalizam a interpretação pacífica do tribunal sobre os temas. A súmula 609 diz que é ilícita a recusa de cobertura de seguro de saúde e vida sob a alegação de doença pré-existente nos casos que não tenha havido exigência por parte da seguradora de exames prévios à contratação. E isto desde que não fique demonstrado que o segurado agiu de má fé. Os ministros também aprovaram a súmula 610 relacionada à cobertura de seguro de vida quando titular-se suicida. Conforme anunciado, esse tipo de morte só terá cobertura dois anos depois da vigência do contrato. Com isso, os ministros cancelaram a súmula 61, que não colocava limite temporal para a cobertura de suicídio não premeditado. Pelo novo texto, o suicídio não é coberto nos dois primeiros anos do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada. Após esse prazo de carência, a seguradora é obrigada a indenizar, mesmo que seja comprovada a premeditação. Esse período inicial, essa carência de dois anos, ela é muito importante para evitar que a existência do seguro possa ser um fator que favoreça o próprio suicídio, que é algo condenável. Existe legislação específica. Os seguros, por exemplo, o seguro de saúde é uma legislação específica. O seguro de vida é outro, o residencial é outro, o patrimonial de celular ou de residência também tem uma regulamentação própria. Alguns seguros, por exemplo, no seguro de saúde, a gente entra também no estatuto do idoso, com a proibição de reajuste após os 60 anos de idade, que é da faixa etária. São dois tipos de reajuste. Então, dependendo do seguro, a gente tem a regulamentação específica e normas específicas. No momento que eu entrei para o pronto-socorro, foi tudo aceito pela operadora, pelo plano de saúde. A partir do momento que eu, que foi para o quarto, eles negaram, falando que não era mais uma situação de urgência ou emergência e que a partir daquele momento não estava coberto. O período total de um plano de saúde para todas as carências expirarem é de seis meses. Só que, por um azar do destino, com cinco meses, ela precisou de um atendimento um pouco mais pesado, mais complicado. Ela estava com uma pneumonia e foi ao pronto-socorro. O negócio era tentar resguardar a saúde dela. Era o foco. Então, eu aceitei que fosse por meio particular. Depois eu descobri como que ia fazer. A verdade é essa. Uma questão complexa é a do seguro-saúde, né? Porque, e é um caso, são situações muito sensíveis do ponto de vista humanitário, que às vezes as pessoas não têm direito àquela cobertura, mas a doença ou a situação específica de saúde leva a um conformismo em relação a uma negativa de uma seguradora em relação à cobertura. Então, procura o judiciário para uma solução. Um momento muito complexo, que você está passando um estresse absurdo do ponto de vista da saúde da sua mãe e ainda tem que ficar se preocupando e indo atrás de como resolver o problema de plano de saúde. Estamos sempre evoluindo no sentido de o judiciário considerar efetivamente situações tecnicamente que configurem uma doença ou uma lesão que estariam necessitando de cobertura, de outros casos onde há uma alegação desprovida de fundamento, entendeu? Então, esses são avanços que a gente está buscando junto ao judiciário. No momento que se deu a entrada, realmente funcionou. Funcionou. Isso eu admito. Funcionou porque foi rápido. Foi rápido. Essa tomada de decisão a liminar saiu de forma muito imediata e contundente também. Não deixou espaço para a operadora criar novas dificuldades. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do tribunal, o informativo de jurisprudência e o jurisprudência em teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Depois que o seguro está contratado, o seguro via de regra tem a duração de um ano. E ele pode ser renovado por quantas vezes o segurado tiver interesse. No decorrer do contrato, desse um ano, as regras que ele contratou não podem ser alteradas. Vai valer até o final daquele contrato. Eventualmente, pode haver na renovação algum tipo de alteração contratual. Mas, obviamente, o consumidor tem que ser previamente informado de qualquer tipo de alteração contratual. Principalmente, coberturas e riscos excluídos. É possível que a pólice de seguro seja alterada, mas precisa de anuência expressa das partes. Também é possível cancelamento do mesmo modo, notificação. As partes podem alterar e descompactuar. A moto foi furtada em menos de 10 minutos. Não chegou nem a 10 minutos. Por sorte, tinha uma delegacia próxima. E eu fui até a delegacia, registrei a ocorrência. E de lá liguei para a seguradora. Aí foi quando a seguradora me informou que a pólice estaria cancelada por falta de pagamento. Nós mostramos para a justiça que a moto tinha sido furtada, que ela estava segurada. Para cancelar a pólice, eles teriam que ter entrado em contato comigo primeiro, informado que não estava acontecendo o débito. E se eu não tomasse uma atitude para pagar, aí sim cancelar. Mas eles não fizeram isso. Eles cancelaram sem nenhuma comunicação, sem nenhuma explicação, sem nenhuma satisfação. Uma total falta de interesse e de respeito. Os ministros da segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça aprovaram uma súmula no campo do direito privado sobre indenização securitária. Lembrando que os enunciados sumulares servem de orientação para toda a comunidade jurídica sobre a jurisprudência. Pelo texto da súmula 616, a indenização é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado por parte da seguradora acerca do atraso no pagamento do prêmio. Isso porque a comunicação é requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro. São orientações do STJ que, ao orientar os tribunais e várias instâncias inferiores, eles evitam que questões ainda não solucionadas possam abarrotar os tribunais. Além de dar segurança jurídica, as pessoas já sabem como é que deve ser interpretada a lei, também evita que outros casos semelhantes vão ao judiciário, porque já existe essa orientação compulsória. A resposta do juiz foi rápida. Acho que em nove meses, aproximadamente, ele já tinha dado uma decisão. E foi preciso dentro do aspecto legal. Estava me devolvendo o valor da moto do mesmo ano que eu comprei. O STJ entende que para a seguradora cancelar os contratos por atraso, por inadimplemento do pagamento do prêmio, o consumidor tem que ser notificado previamente daquele atraso, tem que ser, na prática, constituído em mora. Ele notificado daquele atraso, se ele não purga a mora, se ele não paga aquelas prestações em atraso, aí sim a seguradora pode cancelar. A maioria das seguradoras hoje já está se adaptando a esse entendimento do STJ. A indenização tem um prazo de 30 dias para ser pago, de acordo com a regulamentação, não mais do que 30 dias. Mas ela pode ser prorrogada caso exista algum documento, uma dúvida fundada ou justificada. E esse prazo de 30 dias começa a contar a partir da entrega de todos os documentos. No mercado do segurador, prêmio é o que o consumidor, o segurado, paga para a seguradora para ter a garantia daquelas coberturas que ele está contratando. E quando ele presta alguma informação que não é verídica, que não é... ou omite alguma informação que também possa ser relevante, isso pode ter influência no valor do prêmio que ele paga para a seguradora. E fatalmente, quando se vier a ter alguma ocorrência, ele pode ter algum tipo de problema para receber essa indenização. Em relação ao cumprimento das normas ou não, a SUSEP faz a fiscalização do setor, também possui uma ouvidoria, também regula o sistema de ouvidorias do mercado segurador, e ela recebe algumas vezes denúncia e age junto às seguradoras para que essas denúncias sejam tratadas e resolvidas. Grande parte delas é tratada, sem necessidade de judicialização e de multas. Mas pouco mais de 20% das denúncias geram multas da SUSEP e a sociedade de seguradoras. As penalidades vão de advertência à multa e à suspensão do administrador e até a sua inabilitação para trabalhar no mercado segurador. E isso é feito através de processos administrativos, onde é assegurada a ampla defesa aos administrados. No ano de 2017, a SUSEP julgou 915 processos sancionadores, dos quais 74% foram aplicadas multas, 21% foram considerados improcedentes. As companhias de seguro, elas são, por lei, obrigadas a construir provisões técnicas. Então, as provisões técnicas são volumes de recursos suficientes para que ela possa cumprir seus compromissos no futuro. Então, se houver uma insuficiência dessas provisões, evidentemente que ela não vai poder cumprir os compromissos com os consumidores, então é uma causa para liquidar. Se ela não tem, em suma, recursos para funcionar, para cumprir, ela, então, é liquidada. Mas não tem acontecido nos últimos anos, porque é exatamente o fato de haver uma série de medidas preventivas e a fiscalização funcionar preventivamente, não tem ocorrido a situação chegar a esse ponto. Deveria ter algumas punições um pouco mais relevantes ao plano de saúde. Se a punição financeira fosse grave para eles, talvez acontecesse bem menos. As seguradoras, posso dizer a vocês, que foram um dos primeiros segmentos a se enquadrar no Código de Defesa do Consumidor. O mercado de seguros viu aquilo como um avanço, uma evolução, e procurou ajustar todos os seus produtos e relacionamento com o consumidor, já de acordo com as diretrizes do código. E, com isso, foram instalados aqueles SACs, que é um serviço de atendimento ao consumidor, em todas as seguradoras, logo no início, código de 91. E também foram instaladas as chamadas ouvidorias. A ouvidoria, até por uma regulamentação existente, ela tem uma autonomia para resolver os casos até um determinado limite. Ela tem uma caneta para determinar o pagamento de indenizações, etc. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. São inúmeras as modalidades de seguros que a gente tem. Os mais conhecidos hoje no mercado brasileiro são os seguros de vida e de automóvel. E alguns seguros obrigatórios também, como por exemplo o DPVAT. O seguro de automóveis no Brasil é dividido em dois grupos. Um é o seguro obrigatório DPVAT, que é para todos os donos de veículos e que indeniza vítimas de acidentes de trânsito, independente do responsável. E tem também o seguro facultativo, que é para garantir o patrimônio do próprio segurado e caso ele tenha que responder por danos causados a terceiros. O seguro DPVAT, que é o seguro obrigatório de automóveis, de veículos, e que é importante porque nós sabemos, infelizmente, que os acidentes de automóveis no Brasil são de uma frequência muito grande. O número de mortes é enorme. Então, as famílias, muitas vezes de baixa renda, se valem dessa indenização, do seguro DPVAT, para terem alguma ajuda financeira que possa fazer com que elas continuem a sua vida, após a morte ou a invalidez permanente da vítima de acidente. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o valor de indenização do DPVAT não integra o patrimônio da vítima em caso de morte e passa diretamente para os beneficiários. Sendo assim, o espólio não tem legitimidade para ajuizar a ação de cobrança do seguro obrigatório em caso da morte da vítima. No recurso especial, o relator, ministro Vilas Boas Cueva, citou julgados do STJ que excluíram a legitimidade ativa do espólio em relação ao seguro de vida e de acidentes pessoais em caso de morte. De acordo com o ministro, embora o DPVAT tenha natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil e não de danos pessoais, deve-se aplicar por analogia o que diz o artigo 794 do Código Civil. O capital estipulado não é herança e não se sujeita às dívidas do segurado. Em outras hipóteses analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, o tribunal reconhece a legitimidade ativa do espólio em relação à cobertura securitária no caso de invalidez permanente. Na contratação de seguro, o consumidor deve prestar atenção nas clausas restritivas do contrato, verificar a periodicidade do reajuste, o índice que está sendo utilizado, verificar também a reputação da empresa, verificar o pagamento da indenização, se aquilo que é ofertado é aquilo que está no contrato. Muitas vezes assinam um contrato sem ler todas as cláusulas e aí a gente pode ter algum tipo de problema na via judicial ou na via administrativa. O primeiro passo é procurar um corretor da sua confiança para que esse profissional identifique o melhor produto à disposição no mercado, independente da seguradora que esteja ofertando aquele produto, aquele serviço, de acordo com o perfil do seu cliente. O corretor de seguros é uma pessoa muito importante, uma pessoa jurídica, uma pessoa física, muito importante no mercado de seguros, porque ele auxilia o consumidor, o proponente no mercado segurador, a ser um segurado, a adquirir o produto de seguro. O corretor de seguros é um profissional habilitado a prestar os conhecimentos técnicos e também buscar propostas mais interessantes para o consumidor junto às empresas ofertantes. Existem 90 mil profissionais que são habilitados junto à SUSEP. Eles geralmente fazem um curso junto à autorreguladora do setor e também precisa ter uma reputação ilibada, é necessário se residir no Brasil ou ser brasileiro nato, e ele também está sujeito à fiscalização da SUSEP. Verificar a reputação da empresa na internet, por exemplo, e depois atentar se a empresa cumpre aquilo que ela oferta. Esse ponto é essencial, porque muitas vezes a empresa ou o corretor oferece certa garantia e na hora do cumprimento existe problema para o consumidor conseguir ter esse seu prêmio, essa indenização recebida. Consta do site da SUSEP na internet, a lista das seguradoras, corretoras e resseguradoras que são cadastradas junto àquela autarquia. É interessante que um consumidor, um segurado, quando dá aquisição de um produto de seguro, ele procure verificar se aquela seguradora está credenciada junto à superintendência de seguros privados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto